Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Quem jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela te ouvir, que mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela terminou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Segura o menino, senta o menino Você também é fera Muito bem, Gabi Rapaz, obrigado, viu? Parabéns, rapaz, que talento você tem Você também é fera, Flavinho Cara, eu já tô de meio... Imitando aí o milionário José Rico Eu já tô de meio-dia pra tarde, você tá começando Rapaz, tem tudo pra ir longe, viu? Obrigado, viu, pela participação Obrigado por aceitar o convite Obrigado por aceitar o convite